É galera, por mais que eu tenha um escritório tecnicamente bonito e bem planejadinho para o meu trabalho tem uma coisa que está me incomodando muito há muito tempo que eu estou lutando sempre contra e nunca tinha achado de fato uma solução viável para isso Pius, se você trabalha na sua casa também ou tem algum computador você sabe muito bem do que eu estou falando aquele, realmente, aquele ninho de gato de fios tudo embolado um no outro que você acaba às vezes puxando o fio errado ou que fica igual o meu caso aqui agora, roçando na minha perna enquanto eu estou trabalhando acho que não tem nada mais incômodo para quem quer ter um setup bonitinho e quem gosta de organização, correto? Bom, como eu falei, eu estou lutando aqui há muito tempo no meu setup toda vez eu conserto alguma coisa e outra vem e estraga por exemplo, já arrumei várias vezes os fios aqui passa uma semana, tudo bonitinho, de repente os fios caem é até o que está acontecendo aqui agora isso daqui era para estar preso embaixo da mesa e está esticado isso daqui é o interruptor das minhas lâmpadas de gravação mas enfim, é até um vídeo extra aqui no canal eu consegui uma solução e vou mostrar para vocês bem o passo a passo de como conseguir organizar os cabos aqui no setup para ter uma organização melhor no dia a dia e consequentemente mais produtividade vamos lá bom, e qual foi a solução então que eu consegui arrumar para organizar meus cabos? organizadores organizadores com dupla face aqui nesse caso com dupla face de boa qualidade que é a 3M aqui na minha mesa eu tenho 300 organizadores até muito mais do que eu vou precisar utilizar mas o legal aqui é que cada um vai ter uma utilidade diferente por exemplo, eu tenho esse organizador aqui isso daqui é até diferente, eu nunca tinha visto para vender até me surpreendi quando eu achei que é organizador para cabo, cabo de tomada então aqui você vai colar, por exemplo no seu eletro... digamos aqui eu estou trazendo no escritório eu tenho aqui uma cafeteira a cafeteira eu não uso a todo momento eu vou colar isso daqui na lateral da minha cafeteira enrolar o cabo dela aqui e prender a tomada aqui olha só que interessante que plástico bom né e para cabo novamente voltando a falar eu tenho esse daqui que seria um organizador para cabo de 13mm ele é 3M é só arrancar isso daqui e colar e passar o cabo por aqui é só abrir com o cabo você força um pouquinho aqui seu cabo já entra e você coloca aqui eu tenho tanto ele preto quanto ele branco tem aqui para cabos menores também de até acho que 7 ou 8mm bem flexível inclusive você vai prender o cabo aqui e aqui deixa eu ver se eu tenho um cabo para mostrar até peguei um cabo aqui de carregador para exemplificar você vai colocar um aqui e o outro aqui e vai colar na sua mesa isso aqui é ótimo tanto para colar de cabeça para baixo quanto para colar na parede onde você quiser claro pela fita 3M outro organizador bem interessante que eu tenho aqui é esse daqui esse daqui vai ser perfeito para o chicote de fios do meu computador ali eu tenho o chicote do monitor olha só eu tenho o HDMI do monitor eu tenho a fonte do monitor eu tenho a fonte do notebook eu tenho o cabo de internet eu tenho o cabo do mouse cabo do teclado cabo do microfone cabo das lâmpadas no final das contas eu tenho um chicote grosso de fio isso daqui vai me ajudar muito a organizar ele embaixo da mesa mesma coisa aqui pinta 3M vou colar ele embaixo da mesa e passar o fio aqui por dentro isso daqui até é mais fácil porque ele é bem grandão dá até para você colocar nessa posição também se você quiser por exemplo provavelmente eu vou utilizar esse daqui até para prender meu headphone eu vou colar ele aqui na lateral da minha mesa eu vou encaixar meu headphone por aqui vai ficar preso e o que eu acho mais interessante desses daqui foi exatamente esse daqui sabe o que é isso daqui? é um organizador para filtro de linha por exemplo está vendo que ele tem um macho e uma fêmea você vai colar um na parede e um no seu filtro de linha e depois você só vai encaixar aqui é que eu estou olhando para a câmera deixa eu olhar para ele que eu vou conseguir encaixar na verdade está de cabeça para baixo macho e uma fêmea você vai vir aqui encaixou pronto coloca dois desse daqui ou um desse daqui só no seu filtro de linha e pronto só se atentar para o lado no caso tem que ser assim depois digamos que eu quero fazer uma manutenção tira prontinho muito interessante esse daqui também é algo muito interessante que é uma fita dupla face com velcro isso daqui eu utilizo já há bastante tempo só não sabia que tinha ela mais fininha aí eu até gostei vou utilizar isso daqui para organizar também os cabos eu corto o pedaço que eu necessito enrolo no cabo e prendo isso daqui vai facilitar muito a minha organização juntamente com esses daqui eu já uso há um tempo que são organizadores de cabo em espiral daqui a pouco eu mostro tem para cabos de até 3 de 12 milímetros e para cabos de 19 milímetros esse aqui seria para 1, 2, 3 cabos normais isso daqui por exemplo para cabos mais grossos esse daqui até o que eu utilizo com tudo isso daqui eu tenho certeza que minha organização vai ficar bem melhor e também vou contar com esse interruptor aqui que eu pintei de preto para organizar as minhas lâmpadas e perdoa pelo meu gato Miano que ele quer participar agora sim vamos de fato para a organização vamos lá bom e o primeiro passo já foi claro desligar o meu computador eu estou aqui atrás da câmera da câmera e agora realmente aqui desconectar tudo para poder entender de onde vem cada cabo uma vez que aqui está tudo bagunçado o único cabo que eu sei é exatamente esse daqui que é o do meu teclado que é o único cabo vermelho e o azul aqui que é o HDMI fora isso eu não sei mais nem de onde é nenhum cabo vamos lá vou começar a tirar esse emaranhado de fios aqui vamos lá Estou esquecendo de mostrar no timelapse, mas Eu estou aqui agora tirando ainda os cabos Passei para dentro e esse daqui É o resultado da minha mesa depois de várias tentativas De organizar os cabos A gente vê aqui, tem fita isolante Tem fita 3M com suporte quebrado Tem prego batido aqui Fita isolante mais, 3M Tem a única coisa que presta aqui Que é o meu organizador de cabos Tem mais coisas aqui Bom, foram várias tentativas Agora eu vou terminar de limpar Aqui embaixo E depois de perder mais de uma hora Está aqui, a parte que estava mais me tirando do sério Já está prontinha Meus dois interruptores de lâmpada Aqui em cima, aquela lâmpada ali Ela está estranha Eu já revisei aqui a elétrica Mas eu acho que eu pifei e foi a lâmpada mesmo Depois vou até dar uma olhadinha Mas de qualquer forma, está funcionando E agora aqui começando Finalmente a organização Acho que eu já mostrei para vocês Que eu tinha fixado aqui o meu interruptor E agora eu já estou utilizando aqui Os grampos Para fixar o fio Olha só como ficou esticadinho Você percebe até que não precisa nem ser um tão próximo do outro Aqui um do outro eu estou deixando 30cm E ficou bem Tanto que desse lado aqui Como ele já está fixo ali na madeira da mesa Eu nem precisei Nesse tanto de espaço aqui Eu precisei utilizar apenas 3 Mesmo meu fio sendo grosso Posso que colocar dois Em um único fixador Coloquei aqui também Esse fixador garra aqui Para passar o meu chicote Como eu falei Aqui vai ser mais ou menos O chicote mais grosso Do meu setup Que vai passar A minha fonte de alimentação principal Meu mouse Meu teclado Ainda vai vir o HDMI Que está por aqui Que eu já perdi O HDMI Vários fios Vão passar tudo aqui Isso daqui vai suportar o peso Porque ele tem uma enorme área aqui Com fita 3M Essa fita aqui é de outro Que eu já tinha testado antes Que não vale a pena Essa daqui é aquela fita Xing Ling Que não presta branca Que ele está Aqui esse daqui nosso Que eu estou testando Está com fita 3M Transparente Da própria 3M Daqui a pouco eu volto Com novidades Ah, já ia esquecendo Aqui eu coloquei Aquele suporte De filtro de linha Já conectei Aqui na traseira Da minha fonte E vou colar lá agora Esse daqui é aquele De engate rápido Que sobe e desce Daqui a pouco eu já mostro Esse que eu coloquei Nessa fonte É esse daqui Que sobe e desce No caso Deixa eu pegar outra aqui Está mais fácil de soltar Ele tem um engate rápido Que eu falei que é o Macho E a fêmea Agora posso Simplesmente Levantar ele A hora que eu quiser Se mais um tempinho Voltei aqui E assim está ficando A parte de trás Calma que esse ninho De mafagafo aqui Daqui a pouco Vai ser arrumado Infelizmente Eu não tenho como esconder Esses fios Porque eles estão Aqui nesse hub E eu preciso manualmente Toda vez Desligar e desligar Esse hub Então não dá Para deixar Tão escondido Assim esses fios Mas eu vou organizar Tudo isso daqui Num único chicote E aqui Está ficando assim A parte de trás Daqui a pouco Vamos ver Tudo esses fios Na verdade Não vamos ver Mais esses fios E agora sim Depois de Três horinhas De trabalho Cadê os cabos Calma Eu sei que você Está vendo Esse cabo aqui Esse daqui Foi o único cabo Que ficou aparente Que é o cabo Da minha webcam Que está aqui No teleprompter Que é muito curtinho Eu vou ter que comprar Um extensor para ele Então provisoriamente Ele é o único cabo Que aparece Claro Esses dois daqui São inevitáveis Mas vamos ver Como ficou a organização Final embaixo Da minha mesa Olha isso daqui Fala sério Aqui eu tenho O meu interruptor Das luminárias De gravação É só apertar E acender Aqui eu coloquei Esse suporte De cabos Para prender Meu headphone Embaixo da mesa Para não ocupar Espaço em cima E aqui Olha só A organização De todos Os meus cabos Aqui eu fiz Um chicote Escondi ele Para não ficar Também Muito fio aparente Isso daqui Eu já tinha Que é o meu Organizador De fios Na verdade Isso daqui É um escorredor De louço Antigo Que eu dobrei Na morsa E fiz De esconderijo De cabos Porque é um novo É caro Minha Minha fonte Não Isso daqui É um filtro De linha Isso daqui É a fonte De alimentação Tudo escondidinho Agora eu estou trabalhando Aqui Cadê? Não consigo ver Fio nenhum Cadê os fios? Ah Minha mesa tem rodinha Porque eu arrasto ela Aqui no escritório Para colocar na melhor forma Para gravar vídeos Eu tenho três cenários Aqui no meu escritório Então Quando eu vou gravar em algum cenário Eu só arrasto a minha mesa Arrasto não Puxo a minha mesa Vamos ver agora A parte de trás Assim aqui na parte de trás Da minha mesa Como eu falei Esse cabo É inevitável Depois ele vai acabar sumindo Só preciso comprar um extensor Aqui eu tentei esconder o máximo possível Está vendo? Isso daqui já tinha Que é o chicote Com o fio de alimentação E a internet Mas cadê? O nosso antes e depois Cadê aquele monte de fio aparecendo? Esse daqui eu já falei Que é só para Ele é provisório Depois ele vai sumir É só o fio da minha webcam Mas aqui Sumiu Todos os fios aparentes E olha que eu não precisei Em nenhum momento Fazer furo na mesa Eu poderia muito bem Pegar uma serra copa Ainda ter feito um furo aqui E jogado os fios lá para baixo Como eu não quis fazer isso Eles passam por aqui Mas olha Eu escondi tudo Aqui é o mais fininho Aqui o esconderijo de fio mais grosso Que vem até aqui E solta com A minha Meu USB da fonte Do hub USB Meu HDMI Meu cabo de internet Minha fonte de alimentação No computador E agora Sem nenhum Fio aparente Esse cabo aqui É o único que tem Claro é inevitável Mas eu passei o chicote aqui Exatamente Para não dar para Dessa forma Eu nunca corro o risco De passar em cima Com a rodinha em cima do cabo Também por isso Fica esse cabo de alimentação aqui Mas o importante é Todos os fios escondidos E agora Mais eficiência no meu trabalho Pronto Acho que deu para você perceber Agora sim Finalmente Meu setup está Livre de cabos Livre porque os cabos ainda estão lá Só que também, claro Agora eu não vejo E eles não me incomodam mais Agora tem espaço aqui Para mexer literalmente Minhas pernas Enquanto eu trabalho Sem precisar ficar passando Por pios E relativamente Foi bem fácil Inclusive A instalação Dos Dos suportes O complicado mesmo Era só identificar Como você viu Que eu demorei Foi realmente para identificar Para puxar o cabo Uma vez que já estava tudo passado E eu precisei passar novamente Dessa vez Para dentro Da parte de baixo da mesa Antigamente Antes ele estava Pela parte De trás Mas você viu Agora tem aqui A minha mesa Móvel Dá até para ver Aqui Que ela se movimenta A câmera treme A mesa se movimenta E agora Eu não tenho mais nenhum cabo Atrapalhando Minha vida E se você gostou Desses organizadores Tanto quanto eu Antes de tudo Em questão de custo Ah Eduardo Isso daqui Foi muito caro Não No final das contas Se eu tive 50 reais De investimento Foi muita coisa E do investimento Que eu fiz Para que lado Que eu vou Olha o tanto de coisa Que ainda sobrou Ou seja Eu devo ter gasto Aqui Investido Uns 50 reais E gasto Mais ou menos Metade disso Uns 25 a 30 reais Em organizadores Eu ainda tenho Muito organizador Aqui Para colocar No restante Da casa Valeu muito a pena E se você gostou Desses organizadores Tanto quanto eu Eu vou deixar aqui Na descrição O link da Shopee Com esses organizadores Aqui A venda Como eu falei Vale muito a pena Muito mais Do que aqueles outros Que são transparentes Que a gente vê Aí que vem importado Da China Que realmente Não valem nada Você viu Embaixo da minha mesa Várias colas Branca Que seriam Aquele 3M chinês Que cola num dia E no outro dia mesmo Ele descola Mais tardar Uma semana Aqui Tudo é feito Com plástico Bom Você viu Que ele tem Uma maleabilidade Legal Para a gente Colocar Para a gente Tirar os cabos Caso eu precise De manutenção E eu tenho certeza Que essa cola 3M aqui Não vai descolar Certeza absoluta Que o que eu fiz Aqui Vai durar Enquanto eu estiver Utilizando essa mesa Fechado? Espero que você tenha Gostado desse vídeo E claro Que eu te espero Para o próximo Aqui do canal Até lá Tchau 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 Tchau